Hábitos estranhos, tudo bem. Cadu tem a sua loucura. Mas abandonar os hábitos de higiene é um pouco demais, não acha? O Jorge fede que trezanda. Há aluros que não aguentam mais ficar dentro da sala. O homem é louco. Atualmente mal consegue dar aulas. Ele chegou ao cúmulo de interromper qualquer raciocínio para matar uma mosca. Já é motivo de gozo? Não sei. Serial de química. Quer dizer, o filho não é muito bom de joias. Talvez a minha vida seja apenas um cento de segundos Movimentos sinuosos, como o corpo dela Ficava entusado só em encostar nela Esse sofrimento todo eu espero Se eu vejo no queiro que pense Que é porque tenho medo de todo poderoso Claro Esposas devem só cuidar do bar e foder só preencher a barriga Ela também gostava de me sentir assim a ficar Sente-a ficamente rolando a mulher mais do que pensava Talvez, não é? Sim Não é? 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 Não é?